Ontem à noite, bombeiros resgataram uma égua que caiu num poço na zona leste aqui da cidade. A égua caiu em um poço nas proximidades de uma chácara localizada no final da Estrada dos Pioneiros, zona leste de Londrina. O animal deu trabalho à equipe do Corpo de Bombeiros durante o resgate. Chegando no local ali era um poço, provavelmente já desativado, em torno de uns 2 metros e meio de profundidade ali. Realmente esse animal, uma égua, se encontrava no local. Constatamos no local lá que era uma égua, se debatendo bastante e já de pronto a gente constatou ali que ela apresentava uma fratura fechada em uma das patas traseiras e na outra uma luchação. Ou seja, em nenhum dos membros traseiros dele ali havia mobilidade, ele não tinha força ali. Foi inclusive o que atrapalhou bastante o nosso resgate do animal ali, já visto essas patas não fazendo força. Na hora que a gente tenta sustentar ela para manter ela em pé, as patas não faziam força, somente as patas da frente que se debatiam bastante. O dono do animal não apareceu durante e nem após o resgate. A égua foi amarrada e o proprietário da chácara orientado a ligar para as entidades competentes no dia seguinte. O ideal seria que o proprietário se apresentasse ali e se fosse o caso, acionasse um veterinário para ir para o local e dar os procedimentos legais na situação ali. A já vista está dentro de uma propriedade particular ali e o proprietário da chácara diz que o animal não é dele. Como quebrou a pata ali, com certeza o animal vai ser sacrificado, né? É bem provável que isso aconteça.